Olha, eu quero uma parte com certeza absoluta, senador Geraldo Mesquita Júnior, quando eu falei aqui desse meu viés dos idosos, é porque eu tenho muita convicção. Os idosos do Brasil todo estão assistindo a essa conversa que nós estamos fazendo aqui no Senado, como estão acompanhando a Câmara dos Deputados. E eles só querem o mínimo de justiça. Senador Geraldo Mesquita Júnior, por favor. Senador Paim, Vossa Excelência falava que não entende por que não se chega aonde deve se chegar. Eu entendo por que. É absoluta falta de compromisso com os aposentados. Só isso. Na minha cabeça, é isso que acontece. Senador Paim, fala-se também que não se concede o tal do aumento, porque isso pode quebrar a Previdência, etc. Eu já falei aqui, esse era o discurso que se fazia com relação ao aumento do salário mínimo. Não quebrou nada. Pelo contrário, a economia revitalizou-se. Você sabe o que quebra a Previdência e que quebra o Brasil? É a atuação dos mensaleiros, dos sacoleiros, dos aloprados, dos que andam com dólar na cueca. Isso aí é a corrupção, senador Paim, que quebra a Previdência e o país. Você tratar com justiça aqueles que trabalharam durante anos e anos pelo Brasil, você tratar com justiça e conceder-lhe o que eles merecem, isso aí é um ato de decência, que deve ser honrado. Entende? Eu quero dizer mais, senador Paim, o acordo que for feito lá na Câmara, nós só levantaremos aqui a disposição de obstruirmos a votação nessa Casa quando a matéria for efetivamente votada. Não venham me dizer, olha, estamos na iminência de fazer um acordo. Não me interessa. Aqui eu só vou deixar de pedir verificação de quórum em votações importantes nessa Casa quando a matéria for votada na Câmara dos Deputados. Do contrário, permanece aqui a disposição, minha, sua, de vários senadores nessa Casa, de obstruir os trabalhos do Senado enquanto a Câmara não deliberar de forma decente e justa para com os aposentados.